Agora sim é comigo, Tone Brasil, o show na pegada! Vai anotando aí! Composição do Tone Brasil, vamos embora! Lembra que eu te amei E você muito me amou Meu tudo, te entreguei E pra mim você se entregou Agora você viveu pra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu do nosso amor E nem sequer pensou em nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro, choro Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou Por isso eu choro Lembra que eu te amei E você muito me amou Meu tudo, te entreguei E pra mim você se entregou Agora você viveu pra realidade Foi só deixou saudade Foi só deixou saudade E esqueceu do nosso amor E nem sequer pensou em nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro Por isso eu choro 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 por você Choro por nós dois Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por eu choro Eu me lembro muito bem, a gente era feliz Mas de tudo aquele amor só resta cicatriz Não consigo entender porque ficou assim Eu era pra você, você era pra mim A saudade batifere o meu coração Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão Porque se eu fosse você eu voltava pra mim Mudava o rumo dessa história pra um final feliz Todo lugar que eu vou perguntam por você E tagão se a gente acabou, vindo, tem nada a ver A gente só tá dando tempo pra poder voltar Pois até mesmo quem ama precisa pensar Pensa em fazer tudo ser como era antes Pensar que não vale a pena ficar tão distante Pensa em se entregar e abrir o coração Amor é liberdade, amor não é prisão Quem ama respeita, quem ama não mente Quem ama não fere, pois quem ama sente O amor de verdade não é passageiro É pra eternidade, é pro tempo inteiro Quem ama não deixa o outro sozinho Nem nunca ofende, sempre dá carinho Quem ama apoia, divide e ajuda Quem ama o amor de verdade Quem ama o amor de verdade, o amor luta E vai a luta Todo lugar que eu vou perguntam por você E tagão se a gente acabou, digo, tem nada a ver A gente só tá dando tempo pra poder voltar Pois até mesmo quem ama o amor de verdade Pois até mesmo quem ama precisa pensar Pensa em fazer tudo voltar como era antes Pensa que não vale a pena ficar tão distante Pensa em se entregar e abrir o coração Amor é liberdade Amor é liberdade, amor não é prisão Amor não é prisão Amor é liberdade, amor não é prisão Fica perto de você Amor é bom demais, me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca se você se vai Você passa a ir me ver Vinge não me olhar, não me querer Pra acreditar Que você está ligada no meu coração Louco, louco, louco estou Para te conquistar Pra me entregar Pra te amar Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra ser só minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu só quero ter o seu amor Eu só quero acordar Com a certeza que você Está comigo Abraço ao meu amigo Leão branco Fica perto de você Amor é bom demais, me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca se você se vai Você passa a ir me ver Para te possuir Para te possuir Para ter você aqui E está comigo Está comigo Está comigo Está comigo Já faz um tempo Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim Tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem ouvir O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta Está querendo entrar Vem meu bem, vem ouvir O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar É na pegada É na pegada Tony Brasil O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta Está querendo entrar Vem meu bem, vem ouvir O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar Que insiste em me maltratar A noite já vai E o dia já vem E eu tão sozinho Esperando o meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor Que meu bem Que não tem Traz mais uma cerveja E dois copos para mim Que vou beber Pintindo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar Essa é parceria com o meu amigo Tarsítio Fran A noite já vai A noite já vai E o dia já vem E eu tão sozinho Esperando o meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor Do meu bem Que não vem Traz mais uma cerveja E dois copos Para mim Que vou beber Pintindo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar Eu tenho muito medo De chorar Eu tenho muito medo De chorar Todo amor que eu tenho É só pra você Mas você insiste Em não entender Meu sentimento Os meus amigos Me falam Que é só ilusão Que você não serve Pro meu coração E isso me deixa Doído por dentro Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Você é a musa Que vive em meus sonhos Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher É a mulher que todo homem Quer ter E agora eu vou te provar Meu sentimento Pois você não sai Do meu pensamento Eu amo você Todo amor que eu tenho É só pra você Mas você insiste A musa que vive em meus sonhos É a musa que vive em meus sonhos Seja amor ou paixão Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher É a mulher que todo homem Quer ter E agora eu vou te provar Meu sentimento Pois você não sai Do meu pensamento Eu amo você Amo você Eu amo você Amo você Eu amo você É Tony Brasil, não é? Funcionou Mais uma gola Que é Tony Brasil Vamos dançar Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me erguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Clama o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Tune Brasil Tune Brasil Tune Brasil Ah, se eu soubesse dançar Mais um sucesso com a marca Tune Brasil Tune Brasil Pra valer Mas foi somente um sonho bom E a gente não quer acordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinho aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou meu pranto E não para de cair Aquele brilho que havia Dentro do meu olhar Se apagou quando você se foi E o que me resta agora é recordar E era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinho aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou Meu pranto E não para de cair Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinho aqui No nosso mundo No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou Meu pranto E não para de cair E não para de cair E não para de cair Dizem que a tristeza Não tem fim E a felicidade Felicidade sim Você foi Você foi O sol No meu amanhecer Mas deixou Nosso amor Morrer Lembranças Desse amor Foi tudo O que restou Foi por uma razão Pra minha vida Não quero mais você Mas tenho que esquecer E preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim E ficar distante Preciso de você A todo instante Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Lembranças Lembranças Desse amor E tudo O que restou Por uma razão Pra minha vida Não quero mais você E tenho que esquecer Mas preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim E ficar distante Preciso de você A todo instante Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O 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 nosso amor Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus quiser me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez Pra mim outra vez Sem você eu não sou nada, eu não sou ninguém Não posso sorrir, não posso estar bem Todo mundo é feliz, só eu que não sou Hoje não estou com você, meu doce amor Hoje é dia de festa e eu estou a chorar Aqui tão sozinho, tão triste esperar Venha cuidar de mim, venha ser meu amor Sem você não sou nada, só me resta a dor Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus quiser me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez Pra mim outra vez Pra mim outra vez Pra mim outra vez Faz algum tempo que você não molha mais Para as coisas boas Para as coisas boas que eu faço Pois qualquer coisinha é motivo pra falar Que sempre eu estou errado Não consigo entender Esse mau humor Se tudo que eu faço É pra agradar Mas você não quer saber Você não liga E me deixar falando com as paredes Mas você não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses Eu desisto de você O meu sentimento Você não dá valor Mas só que nunca me deixe ir embora Que amor é esse Que amor é esse Que você sente por mim É hora da gente mudar essa história Não consigo entender Não consigo entender Esse mau humor Se tudo que eu faço É pra agradar Mas você não liga Mas você não quer saber E não quer nem saber Qualquer dia desses Qualquer dia desses Eu desisto de você Qualquer dia desses Eu desisto de você Eu desisto de você Nem vou falar nada Só você mora no meu coração E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém Se estou com você, eu me sinto bem Você é o amor que sonhei pra mim Fica comigo Eu vou te amar por toda a vida A minha vida é você, meu doce mel Me abraça, preciso de você Pra me aquecer durante as noites de frio Estar com você é como um sonho E eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar por toda a vida A minha vida é você, meu doce mel Me abraça, preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você é como um sonho Estar com você é como um sonho E eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar por toda a vida A minha vida é você, meu doce mel A minha vida é você, meu doce mel